Olá amigas, olá amigos, queridos, estou passando aqui para te fazer um convite especial. Participe conosco da live cujo tema abordado será Leão Deni e os Problemas Sociais. A live acontecerá no dia 15 do 8 às 20 horas, é um domingo, um domingo de agosto, na hora de Brasília. Você poderá acompanhar nas redes oficiais da FEB e demais parceiros que estarão retransmitindo a campanha Letras que Apontam Estrelas. E de fato, Leão Deni é um desses exemplos de Letras e Vida que Apontam Estrelas. Contamos com você.